Vamos lá, a gente fazendo mais um curso de acoplado e elétrico na máquina da Rodofrio. Logo, logo vai ter o curso diesel ali também. E a gente vai fazer uma limpeza com o SF Flourche. Vamos falar agora da acidez, falamos das propriedades do óleo. Óleo, né, Carlinhos? Carlinhos da Rodofrio Arapongas. O mais longe da onde? Marcel do Pará. Marcel do Pará. Longe pra caramba. Não é o progresso. E? Ricardo, do Pará de Minas. Pará de Minas. Jefferson de Várzea Paulista, lá de onde é isso? Mexe com o ar, agora baú vai estourar. Daniel. Daniel de Patos. De Minas. Patos de Minas. Cristiano de Piuí. Que eu entro assim da Serra da Canastra. Obrigado, tá? Da Serra da Canastra. Muito bom o queijo. Depois, tô... Cê é louco, porque eu vou pagar a pizza dele hoje. Só com alegre queijo lá. E pra testar essa... A gente vai com o multímetro, ver se tá chegando tensão. Tá armando, desarmando. Ela tem que fazer esse mesmo efeito que o ímã tá fazendo aí. Esse mesmo barulho. Se eu energizar ela aqui na placa, que é o que a gente vai ver domingo, ela tem que fazer o mesmo efeito que o ímã. Se eu pegar um fio aqui, ver qual que é o positivo, a gente vai ter que fazer esse... Positivo de 12. 12 ou 24, se o caminhão for 24. Certo. Tá tudo bom, hein? Tá vendo? Então, vamos continuar a aula aqui. Foca mais no aprendizado, tá? Então, a gente pegou o óleo que saiu do caminhão, né? Será que o óleo que saiu do caminhão mistura com gás? É um P.O.E. Então, a primeira coisa, eu tenho que tirar a umidade e o ar que tá aqui dentro. E pra tirar essa umidade, eu vou ligar o meu vacômetro, que ele tá mostrando aqui quantos microns. A hora que ele estiver bom, ele tem que marcar aqui 500 microns. A hora que marcar 500 microns, significa que a umidade que existe aqui não vai interferir no nosso processo de leitura. Então, eu vou só fechar o registro, ele vai fazer vácuo até aqui. Eu tenho que saber se essa borrachinha tá boa. Eu tenho que saber se tá tudo perfeito, ó. Ó, chegou em 500, a minha bomba tá boa. Então, eu tenho que saber se eu posso fechar aqui, ó. Chegou lá, ó, tá? A vedação da minha bomba tá boa. Já chegou nos 500 microns. 400. Tô só tirando o ar que tá aqui, ó. Agora, eu vou começar a tirar, a hora que eu abrir esse registro, ele vai tirar a umidade que tá aqui, na parte superior da superfície do óleo. A umidade que tá no óleo e o ar que tá aqui até o bico, porque esse cara jamais pode ser aberto. Até aqui. Aí, agora eu vou começar a abrir aqui, ó. Como é o gás que a gente tirou do caminhão, tem muita molécula de gás agarrada no óleo, que ele também tá extraindo. Pra ter o óleo ficar puro. Então, quando a gente vai fazer vácuo no caminhão depois da lavagem, o caminhão vai ficar mais ou menos assim, a gente não vê, mas fica assim. Tá em 600 microns, então daqui a pouco ele vai tirar. Aí, depois eu vou virar a botija aqui de cabeça pra baixo, pro gás sair líquido. E a gente vai dar uma enchidinha até aqui. Se o óleo for bom, ele vai ter que misturar com gás. Se o óleo não for bom, ele vai misturar com gás. Ó, já chegou em 600. Daqui a pouco, ó, já entrou logo, logo pra ir pra casa dos 500. Já pariou aí, mostrou o celular. Olha lá, mostra pra eles o Bluetooth. Olha que legal, ó. Qual é o aparelho Bluetooth? Ele pariou e ele encontrou no celular. Mostra aqui pra ele, olha. Dá um zoom aí se precisar. Tem a função de zoom. Tá? Então, daqui a pouco ele vai chegar. Tem que ter um alarme também. É, ele tem 500 microns. Então, deixa ele chegar aqui um pouquinho mais, ó. Tirar um pouquinho mais. Ó. Você não sabe quem que é óleo e quem que é gás, né? Começa por aí. Então, daqui a pouco a gente vai pro terceiro óleo. Vamos recolher esse. E a gente já viu, já vou preparando a recolhedora pro terceiro, porque a gente viu que o outro não misturou o óleo com óleo. Ó, observa que ele já tá recolhendo e grande parte do óleo vai ficar aqui. Então, a gente tá recolhendo ele pra recicladora, né? Tá puxando por aqui, tá saindo por aqui. E a balança tá mostrando ali, já foi 45 gramas. Que é mais ou menos o que tinha ali. E o ponteiro já desceu, já mostrou que terminou de recolher. Ó, então a gente tá testando agora o óleo da Kimital, né? A gente colocou dois... Fecha aí pra mim, fazendo favor. E aí você chacoalha bem forte. Pronto. Como que tá? Então, ó, o óleo da Kimital tá diferente desse, né? Então, óleo azul. O que que é azul? Sem acidez. Então, a gente pode confiar no óleo. É, ela não pega fogo, ela é inflamada. Isso, dá um jeito de colocar o revolvinho aqui. A gente vai limpar. Esse produto não pega fogo, né? Não tem inflamabilidade. É o único produto que não tem inflamabilidade. Pode abrir? A hora que você posicionar aí, você avisa. Isso. Pode ir? Aí eu vou abrir aqui. Você avisa aí a hora que sair o produto, tá, Carlinhos? Pode apertar. Pode apertar. Vai dando uns golpezinhos. Segura apertado aí um pouquinho mais, só pra ver. A hora que saiu, que saiu o produto, ele vai mostrar aqui, né? Fecha mais pra não espirrar, tá? Porque de repente vem um... Vai muito forte. De repente vem pra... Tá certo. Tchau.